Infelizmente, nós temos como combater a intolerância religiosa, a intolerância racial, porque existem crimes específicos para o combate desse tipo de atitude. Quanto ao combate à homofobia, embora a gente não tenha um crime específico quanto a isso, esse tipo de atitude também pode ser enquadrada nos tipos comuns do Código Penal, como a injúria, a ameaça, a lesão corporal. Qualquer cidadão que venha a ser desrespeitado, que venha a ser discriminado, de qualquer forma, ele pode vir até o Ministério Público, porque se não tiver uma providência a ser tomada na esfera judicial, com certeza existe alguma coisa que a gente possa fazer na esfera extrajudicial. Então, no fundo, o maior interesse do Ministério Público é que haja essa mudança cultural e que a sociedade cada vez mais evolua para a gente poder erradicar qualquer tipo de discriminação.